Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Andrea Dias do canal de ideia e como é que vocês foram aí de final de ano? Graças a Deus é que foi tudo bem e espero muito, muito que aí esteja tudo bem também com vocês. Pessoal, vamos para mais um vídeo, né? O primeiro vídeo desse ano de 2022. Espero muito, muito que vocês gostem, se inspirem a fazer aí na casa de vocês. Nesse vídeo eu estou mostrando duas reciclagens que eu fiz aqui, uma com uma lata e outra com uma bandeja que eu tinha aqui de metal. Ela já estava até meio enferrujada e nesse vídeo eu vim mostrar para vocês que vocês podem, assim, com objetos que vocês têm em casa, que às vezes está paradinho, que você não está usando mais, ou às vezes um objeto que ia para o lixo, você conseguiu ressignificar esse objeto. É, assim, é muito legal, muito gratificante você ver uma lata que é para o lixo, né? Que as pessoas às vezes não dão valor e você fazer um objeto tão bacana para a sua casa, para a sua decoração. E é isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Espero muito, muito que vocês gostem e se inspirem a fazer aí na casa de vocês. E, ó, vamos lá para o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, faça parte dessa família. Se inscreva no canal de ideia, que aqui sempre tem novidade, coisa bem bacana para você fazer aí para a sua casa. E é o que eu faço aqui para a minha casa e mostro aqui no canal para vocês. Então, vamos lá para o vídeo que está muito legal. Beijo no coração de vocês. Bom, pessoal, começando o projeto de hoje, ó, estou tirando aqui a alcinha das latas e fui tirando assim, ó, fui fazendo força, fui com a chave de fenda, ó, consegui tirar, gente, olha, consegui tirar, viu? Então, ficou assim, ó, eu vou dar uma lixada nela, vou dar uma... E aqui eu vou furar, gente, precisa sair o gás que tem dentro dela, ó, essa lata tem um gás. Se você não tirar o líquido que está ali dentro, ó, olha o barulhinho. Tá vendo, gente? Então, tem que tirar o gás, porque senão espirra o resíduo do líquido todo que está ali dentro, vem em cima de você, se você não tirar esse líquido, né, esse gás. E aqui eu pedi ajuda do meu universitário predileto, que é meu marido, porque tinha que fazer uma forcinha aqui. Então, gente, quando é assim, a gente pede ajuda. Aí ele está mostrando aqui, ó, que com essa lima que ele está ali na mão, você pode fazer também, ó. Você vai serrando, vai passando, vai passando, demora, gente, mas sai. Mas aí a gente, como tem as merilhadeiras aqui em casa, a gente resolveu usar essa ferramenta para nos auxiliar aqui, ó. Ele usou o disco de corte, que é um disco próprio para metal, tá bom, gente? E aqui é muito mais rápido, muito mais prático, né, para você tirar essa parte da lata ali, né? Tá vendo aqui, ó, ela vai dando essa aberturinha assim, aí é porque já está bom, ó. Aí você vem com o martelo assim, ó, pum, pronto, soltou, viu? Facinho, facinho. Então, mas eu pedi ajuda do meu universitário aí, porque esse era um trabalho meio, que saia aqueles foguinhos ali, eu fico com medo. Mas vamos lá, tá vendo quanto líquido? Então, aqui ele veio com a furadeira, mas pode ser também com um preguinho, tá? Porque eu quero botar uma alcinha nessa lata, para ficar parecendo aquelas latas mesmo de leite, né? E aqui eu estou tirando as ferrugem ali, a parte de, né, dar um acabamento na lata. E aqui ele está usando a furadeira para furar esse toquinho de madeira, porque eu quero aquela alcinha de madeira, aqui, ó, tá vendo? Como eu botei ali, e aqui é um arame galvanizado, ó, que eu estou usando, tá vendo? Estou medindo ali, ó, fica igual aquelas latas de leite mesmo, gente, ó. Olha que graça que está ficando. E aqui eu já tinha lixado, já tinha dado todo o acabamento na minha lata, e agora eu venho com o primer. Pode ser primer daquele da Acrylex também, tá? Não precisa ser esse spray, gente. Qualquer tipo de primer aí que você... ou antiferrugem, tá? Então, aqui eu já tinha dado, ó, umas duas demões daquele primer lá, de spray, né, que eu falei, mostrei. Tá vendo, gente? Eu mudei a alcinha, eu botei uma alça de tinta, daquelas de lata de tinta. E aqui, ó, eu estou mostrando para vocês que é tinta branca, normal, tinta PVA, de parede mesmo. Como eu estava falando da alcinha ali, gente, eu resolvi trocar por uma alça mais grossa. Aí eu peguei uma alça de lata de tinta, uma lata velha que eu tinha aqui, e coloquei no lugar daquela outra, tá bom? Então, aqui eu dei três demões de tinta branca, tá bom? Tinta PVA, tá? Ou tinta acrílica, base de água. E aqui eu vou mostrar para vocês, olha as aquisições que eu fiz de extenso, gente, que eu achei numa loja aqui no Rio de Janeiro, uma loja chamada Caçula. E ela vende os extenso da Opa. Eu achei esses quatro extenso aqui no estilo farmhouse. E esse da vaquinha, eu estava um tempão querendo achar esse extenso. Olha que graça. Você pode comprar também online, tá, gente? Lojas online também vende. Mas eu preferi, como eu estava passeando por lá, cheguei lá, achei esses extenso e fiquei doida, né? Comprei. Aí, ó, eu vou utilizar esse aqui. Aí, já pensei logo nessa lata, gente, quando eu comprei esse extenso. Imaginei ela nessa lata mesmo. Olha que graça. Aí, aqui eu vou usar uma fita crepe, tá, gente? Pra prender ali o extenso, porque a lata é arredondada, né? Então, fica melhor prendendo assim nas laterais. E aqui, gente, não tem segredo. Eu já mostrei em vários vídeos do canal, como se fazer um extenso bem feito. Então, eu uso aqui o pincel pituar, mas você pode usar também uma esponjinha. O segredo do extenso ficar legal é você não botar excesso demais de tinta no pincel ou na esponjinha. E sempre descarregar, ó, no meio do trabalho. E depois, vim de fora pra dentro, puxando assim, ó. Tá? Principalmente aqui, que a lata, ela tem os relevos. Então, o extenso não fica totalmente plano na lata. Então, tem que ter mais cuidado ainda, tá bom, gente? Mas não tem segredo. É só você fazer com calma, paciência. E vai sair tudo certo aí, tá bom? E se borrar, você vai lá, limpa, é... Vem e passa o branco de novo. Tudo dá certo no finalzinho, tá bom? Aqui eu vou usar todo o esteixo. Na lata, tá? Vou usar todo o desenho. Olha que lindo, gente, que ficou. Ó, ali, tá vendo? Borrei. Aí você vem com o paninho, ó. Pronto. Limpou. Tá tudo certo. E olha que lindo que ficou. Amei demais, ó. Então, vamos pro segundo projeto desse vídeo. Que é uma bandejinha de ferro que eu tinha aqui em casa. Tava tadinha. Toda esquecida aqui, porque tá toda velha, enferrujada. Ó, gente. Tá vendo? Toda arranhadinha. E eu venho dando umas duas demãos de primer também, tá bom? Também o primer spray. Aqui, ó, já tô com ela toda pintadinha de branco. Dei três demãos de branco, tá bom? E vou usar o mesmo stencil. Só que aqui, gente, eu não vou usar o stencil todo. Eu vou usar algumas partes só do stencil. Por quê? Eu quero fazer uma outra composição. Então, o legal do stencil é isso, gente. Você pode usar um pedaço de um. Vim com um pedaço do outro stencil. E fazer uma composição, ó. Ali eu tô levantando pra ver a parte que eu quero ainda fazer. Ó. Você vai levantando, porque o outro lado tá preso, né? Com muito cuidado aí, ó. Isso, tá bom? Aqui, ó. Dei uma borradinha ali, onde eu não queria. Mas, enfim, com o paninho limpinho. Já limpei, ó. Fica tudo certo, tá vendo? E aqui, gente, olha só. Tá vendo a composição que eu vou fazer? Eu vou usar outro stencil aqui pra ficar diferente da lata. Então, eu usei aqui o Farmhouse Kitchen. Eu isolei a parte de baixo do stencil, ó. Que eu não queria usar. E já dei uma cara nova pra esse stencil da vaquinha, ó. Tá vendo? Isso aí, você usar a criatividade, ó. Ali ainda ficou um pouquinho borradinho. Eu venho com branco. Pintando. E fica tudo bonito, tudo certinho, ó. Olha que linda que tá a minha bandeja, gente. Que graça, né? Uma bandeja que tava aqui toda esquecidinha, aqui, ó. Já vai ficar bonitona aqui na minha decoração nova. Porque ela já não tinha muito mais a ver com a minha decoração, né? Na época que eu comprei, a minha decoração era mais no estilo sobe chique, né? Mais romântica. Que eu amo também. Não deixei de amar. Mas, hoje, a minha decoração é mais estilo Farmhouse. E aqui, gente, eu tô fazendo uma imitação de ágata. E aqui, eu venho aqui, ó. Nas beirinhas da minha bandeja, ó. Fazendo com aquele desgaste. Como se a ágata tivesse quebrado, né? Desgastada ali nas beirinhas. Em alguns lugares, eu venho fazendo essas manchinhas, ó. Pra parecer que quebrou ali a ágata, tá bom? Então, ficou assim, ó. Olha que graça que tá ficando a minha bandeja, gente. Comenta aí, o que que vocês estão achando aí desses projetos? Vocês vão fazer? Vão se inspirar a fazer aí na casa de vocês? O que que vocês estão achando? Comenta aqui. Gosto muito de ler o comentário de vocês. De ver o que que vocês estão achando do vídeo, dos projetos. Então, gente, ó. Olha com uma cara nova aí pras suas coisas. Vê o que que você tem aí na sua casa que pode fazer uma reciclagem nela. Dar uma ressignificação. Vão mostrar que que você é uma mulher criativa, um homem criativo. E vamos lá, vão fazendo. Vão transformando as coisas que a gente já tem na nossa casinha. Coisas que ia pro lixo. A gente pode fazer objetos lindos pra nossa casa, como aquela lata, né? Então, ó. Olha a latinha aí. Ficou linda demais, gente. Amei, amei demais minha latinha. E aqui eu vou fazer o mesmo trabalho, ó. Fazer as mesmas coisas que eu fiz lá na bandeja, tá bom? E vou mostrar pra vocês aí no final como é que ficou. Olha, gente, que graça que ficou esse conjuntinho. Muito lindo, né? Olha a lata. Tá vendo? Aqui eu usei a alça, ó. A alça da tinta, da lata de tinta. Eu peguei uma lata de tinta velha aqui, arranquei a alça e botei aqui. E olha que graça que ficou. Botei aqueles lacinhos ali. E ali eu tinha dado três demãos já de verniz acrílico, tá, gente? E olha como que ficou lindo na minha decoração, gente. Olha que charme que ficou minha bandeja aqui. Amei demais, demais o resultado. Ficou muito fofo, muito fofo. A minha nova bandejinha aqui no meu armário, que eu amo, assim, meu armário verde. Sou apaixonada pelo meu armário, que eu coloco coisas que eu gosto, né? Ficou muito lindo, olha. Amei. E olha que graça, gente. Ficou a latinha. Você pode usar com colheres, você pode usar com planta. Aí vai da tua criatividade. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal. Faça parte dessa família. Não deixe de se inscrever, que é muito importante pro crescimento do canal, tá bom? E não deixe de ativar o sininho, pra YouTube te informar que tem vídeo novo toda semana, tá bom? E não deixe de dar o joinha, gente. Que é muito importante aí pro engajamento do canal, pra YouTube entender que você gosta do conteúdo que eu trago aqui pra vocês. Então, não deixe de dar o joinha e nem de comentar, porque eu gosto muito de ler o comentário de vocês, tá bom, gente? E, ó, não deixe de me seguir também lá no meu Instagram, tá bom? Pra gente conversar, pra gente bater um papo lá, tá? E você ver as coisas que eu posto por lá também. Então, beijo, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fica com Deus.